Aqui é Joaquim do Conselho Comunitário do Itusabará, estou aqui na praça, na Cal Ivers, esquina com a Heitor Manganele. Essa situação aqui, moradores de rua, há muitos meses abandonado nessa situação, inclusive já foi chamada a guarda municipal, brigada mesmo, assistência social e nenhuma solução é dada pela prefeitura. Diz que a assistência social alega que esses moradores não são obrigados a saírem daqui, eles não querem ir para algum albergue, outro lugar que a prefeitura ceda. É local de moradia, só que eu peço que fiquem atentos, porque os moradores estão insatisfeitos com esse problema, sem a solução dos gestores públicos que tem como obrigação resolver essa situação social. Então está criando um problema gravíssimo, aqui a brigada já foi chamada inúmeras vezes, tem problemas graves nessa área. Praças do bairro estão sendo invadidas por pessoas que vêm morar nas ruas do bairro, nas praças do bairro. Maiores detalhes, os gestores públicos já conhecem o suficiente, só que não dão a solução. Então, se os moradores precisam denunciar essa situação e cobrar, inclusive no Ministério Público, pela falta de atuação do gestor público.